De onde? De que parte do Brasil você vem? Da aqui mesmo. De Vidigal. De Vidigal. Conta-me a história da favela um pouco. A história da família? Eu não sei muito. Tipo, minha avó e meu avô de pai. São São Tarinas do Paraíba. Meu bisavô era português. Meu avô é carioca. E são vocês. Ah, legal. Como se vive aqui? Como é o ambiente? A gente, a música, a gente. Nós temos por aqui. Gabriela é minha traductora. Nunca conheci nenhum outro lugar, então... É. Mas está feliz aqui. Sim. Está feliz aqui. Não é todo lugar para viver. É perigoso. Hoje em dia eu não moro mais aqui. Ah. Ah. Está em casa. Então... Amém. Tchau. Tchau.